Olá, boa tarde. Estamos aqui nos estúdios da TV Galo para darmos início às programações de domingo. Você vai passar aqui tardes maravilhosas. Hoje você vai assistir um programa gravado, mas se Deus se permitir, nos próximos estaremos ao vivo. A internet não nos ajudou, por isso que houve todos esses atrasos. Mas agora vamos para o quadro Quem Sabe, Sabe. Já estamos aqui com os nossos convidados dessa tarde. Estamos aqui do meu lado direito, o nosso amigo Gabriel. Gabriel, fala um pouquinho de você. Eu estou sabendo aí que você tem 66 mil seguidores. Meu Deus. Gente, eu tenho 66 mil seguidores no Instagram. E assim, está funcionando aqui? Pode falar de boa? Ah, tá. Eu tenho 66 mil seguidores no Instagram. E tudo isso aconteceu porque eu decidi, sabe, começar no TikTok a falar de Jesus. E acaba que alguns seguidores de lá vêm para cá e eu participei de alguns eventos, sendo ele o retiro aqui, vai aparecer na blusa. E aí, aconteceu várias coisas que acrescentassem na plataforma do Instagram, né? E assim, tem acontecido muita coisa boa na minha vida. E eu sou apenas um jovem aí que Deus escolheu para uma mudança no nosso mundo. E eu fico muito grato com essa oportunidade. E vamos para a frente. Está preparado para desafiar o seu colega aqui do lado? Rapaz, estou sentindo que o cara é de firmeza. Acho que o cara é uma enciclopédia, né? Rapaz, mas vamos ver o que vai dar nisso aqui, né? Que Deus me ajude. E aqui, do meu lado esquerdo, tem Jonson. Jonson, todo mundo sabe que Jonson é funcionário do Banco do Brasil. Ele também faz alguns serviços aí para a sociedade. Hoje ele está uniformizado. Ele saiu direto do trabalho, veio direto para aqui, para os estúdios. Jonson, fala um pouquinho de você aí. Pois é, meu nome é Jonson, conhecido por alguns como John John Bahia. Trabalho nas horas vagas como locutor, né? E hoje, como o apresentador falou, estava fazendo um serviço extra. E fui convidado aqui para participar de um quadro de perguntas e respostas pela TV Galo. É um prazer estar aqui, nessa tarde de domingo. E vamos em frente, vamos ver o que vai dar. Gente, olha só. É programa de estreia, está cheio de falha. Cheio de erro. Não reparem, porque vai acontecer um caio de coisas nessa tarde que você nem imagina. Mas, vamos brincar. Vamos brincar e seja o que Deus quiser. Vamos lá. Então, a brincadeira é a seguinte. Todo mundo sabe. Quem apertar primeiro, responde. E não precisa eu esperar, não precisa eu terminar a pergunta. Se eu perguntar qual é o maior, você pá, bateu, eu não continuo mais a pergunta. Não continuo mais. Mas você vai ter que responder. Entendeu? Entendi. Você vai ter que responder. Você mandou, você parou no qual é o maior, porque quis. Agora, qual é o maior, o quê? Então, se tiver paciência, beleza. Mas, lembrando que muita paciência, o adversário pode apertar. Verdade. Então, vamos para a primeira. Gabriel, vamos ver a... Então, vamos lá. Vamos brincar. Depois, a gente vai melhorando. Eu quero ter... Mão aqui? Como é que? Mão onde vocês quiserem. Não comigo tem esse negócio, não. Ah, tá. Vamos lá. A mão pode ser aqui, então. É? Se apertar. É. Vamos lá. Na mistura da cor vermelha com a verde, surge qual cor? Repete a pergunta, por favor. Na mistura da cor vermelha com a verde, surge qual cor? Pode responder. Azul? Será que é azul? Não. Seria amarelo. Mentira! Amarelo. Então, Jonsson, que está com azul, 10 pontos. Meu Deus! É, amarelo. Vamos para a próxima? Meu Deus! Vamos para o próximo. Qual o nome oficial da Rua do Porto? Rua Aníbal. Você bateu? Bati. Bateu com azul, certo. Beleza. Rua? Rua Aníbal Benévolo. Muito bem. Ponto para Jonsson. E Jonsson agora abre uma vantagem boa, viu? Jonsson está com 20 pontos. Meu Deus! É... Não pode ser entregador. Vamos para a próxima. Entregador. Vamos para a próxima. Vamos lá. Quantas ilhas compõem o arquipélago de Abróleos? Jonsson apertou. Seis ilhas. Seis ilhas. Será que é seis ilhas? A resposta são cinco ilhas. Yes! Vão para mim. Cinco ilhas. É... Vamos para lá. 20 a 10. Vamos para a próxima. Qual o nome do acento usado na palavra não? Jonsson apertou. Eu não entendi. Tio. Tio. Eu não entendi. Eu não pego mais. É, porque tem umas pegadinhas assim que... Amém, amém. A gente está acabando com a minha raça. Sim, tá bom. É, tem umas pegadinhas assim. Pergunta muito fácil, viu? Pergunta muito fácil. Vamos lá. Me detonando aqui. Vamos para a próxima. Qual o país que mais venceu a Copa América de futebol? Se não souberem, eu vou dar as alternativas. E se eu falar primeiro e já achar que é essa, aperta. Pode dar as alternativas aí, nega. Vamos lá. Letra A, Argentina. Letra B, Brasil. Letra C, Uruguai. Letra D, Paraguai. Letra A, Argentina. Você aperta o botão primeiro. Letra A, Argentina. Letra A, Argentina. Aí eu clico aqui na A. Isso. Resposta errada. A resposta certa seria Uruguai. Meu Deus. Jonsson abre 40 pontos. 40 a 10. Meu Deus. Lembrando o seguinte. Eu esqueci de explicar uma coisa. Sugestão da minha mulher, viu? Diz que mulher quando abre a boca a gente tem que aceitar. É, porque eu ia fazer um desafio de os melhores do semestre e depois juntar todo mundo e tal. Mas minha mulher falou assim. Bota quem ganhar, volta na outra semana. E aí quem vem tem que tirar aquele que venceu. Hã? Pedreira, viu? Jonsson já tá meio caminhandado pra ir pra... Já tô com compromisso marcado. Marcado. Ô, Glória. Vamos lá. 40 a 10. Vamos pra próxima pergunta. Quantas Copas do Mundo de Futebol o Brasil já ganhou? Jonsson apertou? 5. 5. 5, Jonsson? Será, Jonsson? Não é 6 não, Jonsson? 5. Correto. Meu Deus. Não sei nada. Vamos pra outra pergunta. Tá acabando o estoque. Eu só preparei aqui 21 perguntas. Já foram 6. Qual foi a primeira capital do Brasil? Capital? Qual foi a primeira capital do Brasil? Se não sabem, vou dar as opções. E aí vocês apertam se vocês acharem. Tô na dúvida. Letra A, Brasília. Letra B, São Paulo. Letra C, Salvador. Letra D, Rio de Janeiro. Capital do Brasil. Do Brasil. A primeira. A primeira. É do Brasil. Do Brasil. Ela já foi a primeira capital do Brasil. Vou chutar. Jonsson apertou. Vai lá, Jonsson. A letra C, o quê? Salvador. E letra D, Rio de Janeiro. Letra B, São Paulo. E letra A, Brasília. Só pra confundir sua cabeça. Letra C. Letra C. Está certa a resposta. Primeira capital do Brasil. Foi Salvador. Eu sabia. Eu sabia, cara. Vamos lá. Eu sou aeropolitano. Vamos lá. Quem nasce, quem nasce na cidade de São Paulo é? Responde, Jonsson. Paulista. Paulista. Jonsson falou que é paulista. E a resposta está errada. Isso é uma pegadinha, viu, gente? É bom pra nossa cultura aí, ó. Na realidade, quem nasce no estado de São Paulo é paulista. Quem nasce na cidade de São Paulo é paulistano. Ponto pra mim. Ponto pra Gabriel aí. Eu tô aprendizado. Oi, meu som é uma patinha aqui. Tá saindo ainda aí, Gabriel? O som? Beleza. Vamos pra próxima. Aí, 60 a 20. Vamos pra próxima aqui. Quantos planetas tem no sistema solar? Ô, misericórdia. Eu vou pras alternativas. Vou pras alternativas. Letra A, 7. Letra B, 8. Letra C, 9. Letra D, 10. Jonsson apertou. Letra C, 9. Letra C, 9. E a resposta está errada. Isso. Porque nós tínhamos, na realidade, nove planetas. Mas Plutão, lembra? Virou anão. Planeta anão. Perdeu a qualidade de planeta. E virou planeta anão. 8, então. Então, são 8 planetas. Agora, é isso aí. 60 a 30. Vamos pra próxima. Já foram 9. Quem pintou o quadro A Monalisa? Gabriel quase aperta. Respirou fundo aqui. Gente, eu sei. Ele disse que sabe. As outras câmaras estão funcionando aí, Gabriel? Mais ou menos? Pra gente agir disso aí. Quem pintou A Monalisa? Tô na dúvida do famoso, mas eu acho que é Léo. Pode arriscar, filho. Fica à vontade. Vou botar tudo seco. Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci. Certa resposta. Obrigado. É tipo não arriscar, mas sabia. É glória. É glória. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Gabriel tá encostando. Eu dei 60 a 40. Quantas cores tem a bandeira de caravelas? Gabriel apertou. Três. Três cores, correto. Isso aí. Valeu deus. Muito bem. 60 a 50. E o negócio encostou de novo. Chegando. O negócio ficou bom. O João já tinha dito que já tinha marcado compromisso pra Domingo aí. O homem encostou. O homem não encostou muito da frase não. Vamos lá. Qual o animal mais rápido do planeta? Gabriel apertou. Leopardo? É da família. Guepardo. Guepardo. Mas errou, né? Será que acaba de me arrastar? Mas eu sabia que eu não foi de pardo. Era guepardo. 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 Eu ia falar pra palestra. Desculpe, desculpe, desculpe. Eu também errei. Ó. Eu também errei porque eu fui na onda dele do leopardo. E não é leopardo nem guepardo. Guepardo é o mamífero mais rápido. Mas o animal mais rápido do planeta é o falcão peregrino. Hum. Falcão peregrino. Falcão peregrino. Arrasou. Isso aí. Quantos centímetros tem em um metro? Apertou, Gabriel? Mil centímetros. Em um metro? Você botou um zero a mais. Cem centímetros. Tem que parar de errar. Eu tô com a treina aqui. Se eu errasse, eu tenho que tomar a sua. É... Tava quanto? Tava 60 a 50. 60 a 50, você tá com 70 a 50. Eu apertei o botão aqui errado. Na próxima a gente corrige isso aqui. Beleza. Então eu dou... Na próxima eu te dou um ponto. Se ele acertar. É... Vamos lá, pra próxima. Em qual mês se comemora o dia das mães? Johnson? Maio. Maio. Então, não tem problema. Ele ainda fica te devendo... Pila médica é a mamãe. Ele ainda fica te devendo um ponto, né? Vamos lá. Vamos pra próxima. Tem o Brasil. Estados... Quantos estados tem o Brasil? Responde, Johnson. 26 estados. 26 estados, correto. Qual... A próxima pergunta. Décima quinta pergunta, hein? Tá chegando só falta uns... Com essa... É... A gente tá na décima quinta e ainda falta mais seis. Depois dessa. Qual o maior país do mundo em território? Qual o maior país do mundo em território? Eu vou cortar. Eu também vou. Então vamos lá. Letra A. Rússia. Letra B. Brasil. Letra C. Estados Unidos. Letra D. China. Qual o maior país em território? Estados Unidos. Aperta o botão. Qual é a letra? Estados Unidos. É a letra C. Não é Estados Unidos. O maior país do mundo em território é a antiga União Soviética, que hoje é a Rússia. Então... Isso é uma aula. Gente, nós tivemos aqui a equipe... Mas ainda tinha mais umas perguntinhas. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Qual o país que tem como capital a cidade de Lisboa? Qual o país que tem Rian? O Franzinho ali, a testa ali, o nosso cinegrafista. Acho que Rian sabe. Rian, na nossa cabeça, afirmativamente. Lisboa é capital de que país? Sugestões? Meu amigo. Então, vamos lá. Letra A, França. Letra B, Alemanha. Letra C, Itália. Letra D, Portugal. João, você apertou. Itália, que letra? Letra C. Itália. Pronto. Zerou. Você está com... Você continua com o que eu falei? 110. 110. E você está com 60. A capital de Lisboa... Lisboa é a capital de Portugal, gente. Nossos pais aí. E olha que eu lembrei do azeite. Em que cidade fica a estátua da liberdade? Já se aperta. Mas, Gabriel, vai mais rápido. Fica a estátua da liberdade. Califórnia. Você confundiu Califórnia com as praias. É a nossa famosa Nova York. Nova York. Subconsciente, respondi. Então, 120 a 60. Vamos lá. Temos mais algumas perguntas. Qual o coletivo de cães? Tem dois cachorros em casa. Eu não vou saber essa. É pegadinha. É pegadinha, Gabriel. Isso aí é pegadinha. Olha, ele já falou. Qual o coletivo de cães? Isso. Queria alternativas? Vamos lá. Letra A. Matilha. Letra A. Matilha. Matilha. Correto. 120 a 60. 130. Vamos lá. Vamos para mais uma pergunta. Qual? Eu acho que essa é a última. Vamos, Gabriel. Sai de cabeça erguida, Gabriel. Sai de cabeça erguida. A última pergunta, Gabriel. Sai de cabeça erguida. Essa tem que valer 70 pontos. Qual o menor país do mundo? Alternativa? El Salvador. Letra A. Nauru. El Salvador. El Salvador. Nauru. Tem pegadinha, hein? Letra C. Brunei. E letra D. Vaticano. Qual o menor país do mundo? Letra A. Letra A. El Salvador. Letra B. Nauru. Letra C. Brunei. E letra D. Vaticano. Se ninguém arriscar, eu vou dar uma pista. Pode responder. Letra D. Vaticano. Muito bem. Então, isso aí. Tivemos aí o primeiro duelo da tarde do nosso TV Galo. Jonsson saiu vencedor com 130 pontos. Não é isso, Jonsson? 140. 140. 140 contra 60 de Gabriel. Valeu, pessoal. Obrigado aí, quem é o cotovelado aqui. Valeu, peixe. Na próxima semana, se Deus quiser, vamos voltar ao vivo. Mas agradecer daqui aos 12 concorrentes. Daqui a pouco, vamos para o intervalo.